Olá! Antes de entrar na meditação, é importante que se faça um esclarecimento aqui. As frases que você vai ouvir na meditação foram baseadas nos ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Cresson. E nesse livro, o autor fala sobre sete lições para enriquecer. E o que é mais importante manter essa riqueza? A quinta lição não foi transformada numa frase para ser usada na meditação, pelo seguinte. A quinta lição desse livro fala sobre fazer do lar um investimento lucrativo. Mas acredito que essa lição não faça sentido nos dias atuais, com investimentos rendendo 1% ao mês. Onde você pode pegar 500 mil reais, por exemplo, que você poderia usar para comprar uma casa e ao invés disso deixar depositado em um investimento de renda fixa. E com os 5 mil mensais, você poderia alugar uma casa de 2 mil ou 3 mil reais por mês e gastar o resto. Enfim, esse tipo de investimento não existia lá no tempo da Babilônia. Então comprar uma casa naquele tempo era um bom investimento. Hoje, comprar uma casa é um efeito colateral do seu enriquecimento. Você fica rico e compra uma casa se quiser. Mas não é um ato de comprar uma casa em si que vai favorecer seu enriquecimento. Não nos tempos atuais. Mas enfim, esse não é um canal sobre investimento. E o propósito aqui é fazer você pensar como autor do livro e suas ideias sobre enriquecimento. E não me sentir confortável com sua quinta lição. De resto, concordo com tudo. E concordo porque essas ideias têm funcionado para mim. Enfim, chega de papo e bora para a meditação. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso novecentos e guardo cem. Se recebo cem mil, uso noventa mil e guardo dez mil. Se recebo um milhão, uso novecentos e guardo cem mil e assim sucessivamente. Se recebo um milhão, uso novecentos e guardo cem mil e assim sucessivamente. Se recebo um milhão, uso novecentos e guardo cem mil e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindo de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixo ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixo ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Só eu sei o valor do que eu conquistei e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só eu sei o valor do que eu conquistei e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só eu sei o valor do que eu conquistei e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Ajo com prudência quanto ao meu futuro assegurando que uma parte do que eu ganho hoje servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação de onde extraio minha riqueza. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que para acessá-las só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho Controlar meus gastos Controlar meus gastos Controlar meus gastos Investir parte do que ganho Investir parte do que ganho Investir parte do que ganho Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral Guardar para o futuro Guardar para o futuro Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro Minha fortuna cresce cada vez mais Pois para qualquer quantia que eu recebo não uso mais que 90% dessa quantia Minha fortuna cresce cada vez mais Pois para qualquer quantia que eu recebo não uso mais que 90% dessa quantia Minha fortuna cresce cada vez mais Pois para qualquer quantia que eu recebo não uso mais que 90% dessa quantia Se recebo mil uso 900 e guardo 100 Se recebo 100 mil uso 90 mil e guardo 10 mil Se recebo 1 milhão os 900 mil e guardo 100 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente Se recebo 1 milhão os 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente e assim sucessivamente Se recebo 1 milhão os 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior Afinal como ensina a Bíblia para aquele que já tem margem será dado Afinal como ensina a Bíblia para aquele que já tem margem será dado Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias vindos de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixe ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Só recebo o valor do que conquistei e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só recebo o valor do que conquistei e por isso não coloco meus investimentos Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho hoje servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação, de onde extraio minha riqueza. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho. Controlar meus gastos. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Investir parte do que ganho. Investir parte do que ganho. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. guardar para o futuro me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro Minha fortuna cresce cada vez mais pois para qualquer quantia que eu recebo não uso mais que 90% dessa quantia Minha fortuna cresce cada vez mais pois para qualquer quantia que eu recebo não uso mais que 90% dessa quantia Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo mil, uso 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo o que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como eu ensino a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Afinal, como eu ensino a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindos de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam butter. e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação. De onde extraio minha riqueza? Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar, e que para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho. Controlar meus gastos. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Controlar meu canal. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo milhão, uso 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Se recebo mil, uso 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Se recebo mil, uso 900 mil e guardo 100 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindo de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Só eu sei o valor do que conquistei, por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só eu sei o valor do que conquistei. Por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho hoje servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente. Tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação, de onde extraio minha riqueza. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que para acessá-las só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar. O que para acessá-las só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar. O que para acessá-las só preciso me apoiar nesses seis pilares. guardar 10% de tudo que ganho. Controlar meus gastos. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo um milhão, uso 900 mil e guardo 100 mil, e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindo de todos os lados. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindo de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser, e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu fizer, e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna, mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas, é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas, é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas, é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos Que querem parte da minha fortuna Alegando que podem investi-la melhor do que eu Só eu sei o valor do que eu conquistei E por isso não coloco meus investimentos Nas mãos de qualquer pessoa Que não possa me dar total garantia de retorno Só eu sei o valor do que eu conquistei E por isso não coloco meus investimentos Nas mãos de qualquer pessoa Que não possa me dar total garantia de retorno Só eu sei o valor do que eu conquistei E por isso não coloco meus investimentos Nas mãos de qualquer pessoa Que não possa me dar total garantia de retorno Ajo com prudência quanto ao meu futuro assegurando que uma parte do que eu ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação, de onde extraio minha riqueza. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho. Guardar 10% de tudo o que ganho. Guardar 10% de tudo o que ganho. Controlar meus gastos. Controlar meus gastos. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Investir parte do que ganho. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Guardar para o futuro. Guardar para o futuro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso novecentos e guardo cem. Se recebo cem mil, uso noventa mil e guardo dez mil. Se recebo mil, uso novecentos e guardo cem mil e guardo cem mil e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais de ser adado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindos de todos os lados. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindos de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixe ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixe ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixe ou não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser e não do jeito que me dizem onde devo gastar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna, mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. É bom saber que meus investimentos aumentam minha fortuna, mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar pelo apelo de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna, alegando que podem investi-la melhor do que eu. Só recebo a luz do que conquistei e por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só recebo a luz do que conquistei e por isso não coloco meus investimentos Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho hoje servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação, de onde extraio minha riqueza. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que, para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Investir parte do que ganho. Investir parte do que ganho. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Guardar para o futuro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo um milhão, uso 900 mil e guardo 100 mil. E assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho, funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho, funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho, funciona como um chamariz para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindos de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. Trabalho no crescimento da minha fortuna sempre buscando os melhores investimentos que possam multiplicar o que já está em meu poder. E por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. E por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho, hoje, servirá para me manter quando eu não estiver mais tão produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar, e que para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito piamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar, e que para acessá-las, só preciso me apoiar nesses seis pilares. Acredito que a mente é a mágica que está disponível para mim, para o que posso imaginar. E que para acessá-las, só preciso me apoiar por esses seis pisares. Guardar 10% de tudo o que ganho. Controlar meus gastos. Investir parte do que ganho. Protegei minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Guardar para o futuro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Minha fortuna cresce cada vez mais, pois para qualquer quantia que eu recebo, não uso mais que 90% dessa quantia. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo mil, uso 900 e guardo 100. Se recebo 100 mil, uso 90 mil e guardo 10 mil. Se recebo mil, uso 900 mil e guardo 100 mil e guardo 10 mil. Se recebo milhão, uso 900 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Se recebo mil, uso 900 mil e guardo 100 mil e guardo 100 mil e guardo 100 mil e guardo 100 mil e assim sucessivamente. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho, funciona como chamariz, para uma renda cada vez maior. Esse décimo que eu guardo de tudo que ganho, funciona como chamariz, para uma renda cada vez maior. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Afinal, como ensina a Bíblia, para aquele que já tem, mais lhe será dado. Controlo os meus desejos e não permito que se tornem maiores que minha renda. E não me sinto menos feliz por não satisfazer todos os desejos que surgem todos os dias, vindo de todos os lados. Trazidos por pessoas que querem me vender a ideia de que preciso disso ou daquilo para ser feliz. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Eu decido que me deixam não feliz e concentro minha atenção em satisfazer aqueles meus desejos que não comprometem minha renda. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser, e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser, e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Minha liberdade está em usar minha fortuna do jeito que eu quiser, e não do jeito que me dizem onde devo gastar ou o que devo comprar para ser feliz. Trabalho no crescimento da minha fortuna, sempre buscando os melhores investimentos, que possam multiplicar o que já está em meu poder. É bom saber que meus investimentos aumentam, minha fortuna, mesmo enquanto estou dormindo ou longe do meu trabalho. Administrando pequenas somas é que me torna habilidoso, o suficiente para eu lidar com grandes somas. Nunca aplico meu dinheiro em investimentos sugeridos por pessoas que não me parecem especialistas nesse assunto. Nunca me deixo levar de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Nunca me deixo levar de parentes ou amigos que querem parte da minha fortuna alegando que podem investi-la melhor do que eu. Só eu sei o valor do que conquistei, por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Só eu sei o valor do que conquistei, por isso não coloco meus investimentos nas mãos de qualquer pessoa que não possa me dar total garantia de retorno. Ajo com prudência quanto ao meu futuro, assegurando que uma parte do que ganho hoje servirá para uma pessoa que estiver mais produtivo. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação, de onde extraio minha riqueza. Invisto em conhecimento regularmente, tornando-me cada vez mais atualizado em meu campo de atuação. Acredito pliamente que há mais riquezas disponíveis para mim do que posso imaginar e que para acessá-las só preciso me apoiar nesses seis pilares. Guardar 10% de tudo o que ganho, controlar meus gastos, investir parte do que ganho. Proteger minha fortuna contra falsos especialistas e aproveitadores em geral. Guardar para o futuro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. 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 Para o futuro. Me especializar constantemente naquilo que me dá dinheiro. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.